Bem, obviamente, o lugar era a minha casa, a Alameda Casa Branca com a Alameda Santos, meus pais, Paulo Cochrane Esprissi e Filomena Mataraz Esprissi. Bem, quando meu pai se casou com minha mãe, ela era viúva, tinha a Nésia e Maria Tereza Lara Campos, e, então, daí meu pai se casou com ela e teve mais nove, então éramos onze, seis homens e cinco mulheres. Vivíamos numa casa muito boa, diante do Parque Sequeira Campos e ao lado do Parque Alexandre de Gusmão, eu, mas tínhamos um jardim grande em casa, havia uma piscina, eu me lembro de ali receber tantos colegas e amigos e brincavam, eu jogava futebol em casa, nadava sempre, andava de bicicleta, me lembro aos dez anos de idade, e um dia, porque havia, assim, como que uma ladeira e uma curva, um dia andando de bicicleta, eu cheguei na curva, corri e minha perna ficou no meio do cano, num tombo, e lembro, quebrei o fêmur, e fiquei quarenta e cinco dias engessado, e isso aqui eu me lembro bem. Eu, sendo o oitavo dos onze, quando eu nasci, minha mãe resolveu me ter em casa, lá na Lâmela Casa Branca, com a Lâmela Santos, e ela me disse que eu dei muito trabalho a ela, porque eu nasci com a cabeça muito grande, mas eu posso lhes dizer que tive uma infância, assim, muito boa e sempre brincando, tendo muitos amigos.